Sucessão familiar, qual o segredo do sucesso? Então, agora a gente vai conversar com esses fofos aqui. Ai, adoro ficar perto de gente linda e nova. Para passar assim um pouco, sabe? Passar a mão, para ver se vem os fluidos. Então, a gente vai ouvir relatos da experiência do produtor. João Batista de Souza, ele lá, nosso vice-presidente, João Batista de Souza. Gabriel Maganha Verdam, quem é? Levanta a mão. João Gabriel, Ana Lara, Falcão de Souza. São alunos do MEPs? Nós temos a passão da FAI, Jovem, MEPs, Multivix. Vamos fazer uma coisa. Isso. Vamos nos apresentar. A gente está aqui com o Rodrigo. Rodrigo não conta, Rodrigo não conta, não. Senar e com a... Eu esqueci o nome. Fernanda. Fernanda, que é da coordenação lá do MEPs. Está bom do MEPs aqui de Cachoeiro. Da Escola Família Agrícola de Cachoeiro. Beleza. Então, a gente vai começar com os relatos dos meninos. Certo? Não. Errado. Nós vamos começar com o relato do João. Do João. Porque o João é um cara que recebeu a propriedade do pai. É, João, é um caso de sucessão familiar. De sucessão familiar. Não só de sucessão no sentido de segmento, mas um sucessão. Porque ele teve um grande sucesso. É um sucesso grandão. É um sucesso grandão. Exatamente. Isso aí, no aumentativo. João, você que é o dono da história aqui também. Vamos lá. Vamos falar agora de um outro assunto. A gente acabou de falar de selita, de fábrica, de produtividade, de qualidade do leite. Vamos falar de sucessão, então. Seja bem-vindo, meu irmão, mais uma vez. Tem apresentação, gente. Olha só. O Valadão me ajudou a fazer aqui para me nortear. Agora eu estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Isso aí, legal. Então, está bom. A gente vai começar. Então, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto jovem e tive que assumir responsabilidades muito cedo e continuo assumindo. Você tem quantos anos, João? Eu tenho 39 anos. 39. Aonde fica a sua propriedade? Sou produtor rural na comunidade do Varjão do Norte, em Alegre, no município de Alegre. Então, vamos lá. Eu vou apresentar aqui uma pesquisa, que foi até o Valadão que me passou esse slide. A gente fez um curso de cooperativismo ano passado, lá em Iriri, onde tínhamos lá 32 jovens. E ele apresentou uma pesquisa e eu peguei, ele me emprestou o slide. Então, no meio rural, 37%, só o produtor, só o homem, trabalha. Essa pesquisa é no Rio Grande do Sul. 19% trabalha o produtor e a esposa. Ou seja, 56% o casal que está na propriedade. Então, 84% dos entrevistados acham que os filhos não voltam para a roça para tocar o negócio. Foram estudar, não vão voltar para a roça para tocar o negócio. 47% tinham herdeiros. 34% não tinham herdeiro e 19% não souberam responder à pesquisa. Apagou. Esses são os dados dos cooperados Selita. Hoje, 68% dos nossos associados estão com a idade acima de 68 anos. Desculpa, 50 de 50 anos. 68% dos associados estão com a idade acima de 50 anos. E 31% abaixo de 50 anos. Então, esses dados aí já nos indicam um sinal de alerta. Agora, eu vou começar a contar a minha história. A minha estrutura familiar. Isso aí é um prato perfeito para um monte de problema. Dez irmãos. Dez irmãos, três casamentos do meu pai. E eu sou o filho do caçula do terceiro casamento. Eita, nós. Único na roça, João. Único. Único que fiquei... Único que fiquei para poder tomar conta dos negócios. Mas não foi bem assim. Eu, com 15 anos, 16 anos... 14 para 15 anos. Quando eu terminei lá a oitava série, eu era doido para continuar estudando lá na minha comunidade. Porque todo mundo conhecido. E meu pai falou assim... Não, você vai fazer o curso de técnico agrícola lá na IAFA. E eu... Não, não vou. Vai, não vai. Aí fiz a inscrição, fui para lá. E, durante três anos, eu cursei técnico agrícola. Eu aprendia... Nas matérias de campo, eu me dava muito bem. Nas outras, eu ia mais ou menos. Mas, brincadeira. Eu sempre fui um bom aluno. Mas eu me sobressaía nas matérias de campo. Por quê? A gente tinha prática. A gente conhecia a teoria. Ia para casa nos finais de semana e colocava isso em prática. Então... Legal. E aí, quando eu estava formando, em novembro, mais ou menos, meu pai, pela segunda vez, precisou fazer uma cirurgia de próstata. Ele veio aqui para Cachoeiro, ficou aqui junto com a minha mãe. E eu, terminando o curso, já tinha passado, tive que voltar para casa e ficar na propriedade. Lá, tinha um tio que morava com a gente, um tio solteirão. E tinha um sobrinho, que a mãe dele faleceu. Ele tinha, acho que, dois anos. Ele foi criado pelos meus pais. Então, eu voltei para casa e comecei a trabalhar. Segui a jornada do meu pai. Porém, com um pouco mais de técnica, colocamos a técnica na prática. Já dava para fazer isso, não é? Já dava para fazer. Mas, muito novo, 18 anos. Era uma propriedade de dez alqueiros de terra. Só pecuária de leite. E o pai? Está todo mundo querendo saber. Só pecuária de leite. 200 litros, no máximo que ele conseguia tirar aí, no ápice da produção dele, né? Que era no tempo das águas. E aí, meu pai adoeceu, né? Depois dessa cirurgia, depressão pós-operatório, veio Alzheimer. E, com Alzheimer, nós passamos aí, eu e minha mãe, mais ou menos dez anos cuidando dele. Então, foram dez anos de luta mesmo, né? Porque, quem sabe o que é uma doença chamada Alzheimer, sabe o que é um paciente quando ele chega no estágio final. Então, durante esses dez anos aí, a gente passou maus mucados, né? Porque eu tinha que tirar toda a renda para poder bancar, custear medicação, né? Hospital, tudo da propriedade. E, ao mesmo tempo, trabalhar, né? Ao mesmo tempo, administrar o que era de todo mundo. Mas, Deus é muito bom, né? E a gente sempre foi cercado de pessoas muito boas que, durante esse tempo, nos instruindo. Ó, João, cuidado. Você vai trabalhar e, no dia de amanhã, isso vai ser de todo mundo. E aí, a gente começou a ter um pouco de cuidado e se orientar mais. Só que a minha mãe era terceira esposa, né? Então, ela teria direito em 50% desses dez alqueires. Ela fez isso em vida, né? Quando meu pai estava em vida ainda, ela adiantou a parte dela para mim. Para mim também poder trabalhar com segurança. Já que eu não teria condições de estudar, eu não teria condições de sair, de abandonar a propriedade. Ela fez isso para mim, para mim e para o meu outro irmão. A gente se dá muito bem até hoje. Inclusive, hoje é ele que está lá tocando a propriedade, enquanto eu estou aqui na Selita. E aí eu comecei, realmente, a investir na propriedade e tocando, né? Para mim ter renda. Durante esse período também eu não fiz nenhum financiamento, nada. Porque eu tinha a responsabilidade de tocar o negócio de todo mundo. A partir daí, quando foi em 2009, meu pai faleceu. Ele faleceu em julho de 2009. E aí, dali, a gente estava... E, assim, eu tinha relato de vizinhos que já tinham dinheiro para poder comprar a propriedade, porque sabia que aquilo ali não ia dar certo e tal. E aí, um dia, depois do sepultamento do meu pai, eu, sendo caçula, coloquei dez irmãos. Meu irmão mais velho tinha idade para ser meu pai e coloquei todos numa mesa e fiz um relato, fiz uma prestação de conta do que tinha acontecido durante esse tempo todo, do qual só eu e meu outro irmão caçula, que, às vezes, e algumas irmãs, por algum período, ajudaram. Fiz uma prestação de conta para eles e falei o que já tinha acontecido, o que eu já tinha feito. Nessa época, eu já tinha construído uma casa, que vocês puderam ver na primeira imagem, uma casa que meu pai pôde agraciar nela, acho que, uns seis meses só. Uma casa que custou para nós uns 70 mil reais na época, em 2009, era muito dinheiro para a gente tirar da propriedade, mas conseguimos fazer isso. E, aí, coloquei os irmãos e falei, expliquei a situação. Dali, eu saí nomeado inventariante. E, aí, a gente ouvia que esse inventário não sai, que isso... E, com 60 dias, o inventário estava pronto. Eu fui atrás de dois cunhados, um ex-cunhado, um no Rio e o outro não sei onde estava, coletei a assinatura de todo mundo e o inventário ficou pronto. Detalhe, a gente pegou os 50% que era de direito da minha mãe, a minha mãe é dona ainda, ela passou para a gente, para mim, para o meu irmão, mas ela é usuflutuária. Eu moro junto com a minha mãe até hoje ainda, tá, gente? Foi um pedido que o meu pai, antes de falecer, ele me fez, que era para me tomar conta da minha mãe. Então, minha mãe... Eu moro junto com a minha mãe, não é ela que mora comigo. Então, eu... Dali para lá, eu comecei... A gente findou o inventário, comprou quem tinha de comprar, alguns irmãos compraram a parte deles. Por quê? A gente não entrou na divisão que nos cabia também, que era o 50% do meu pai. Nós não entramos na divisão. A gente abriu mão, eu peguei algumas coisas que meu pai tinha, por exemplo, carro, e toquei o inventário, alguns animais, e toquei o inventário. Mas, quando eu falo de pessoas boas que nos rodeavam, tinha alguns amigos que não me instruíram lá atrás. Ah, você tem que fazer um contrato de arrendamento, você tem que ter sua ficha no IDAF, você tem que ter seu talão de produtor. E eu fui fazendo tudo isso. E, depois, quando eu comecei a trabalhar por minha conta, na minha propriedade mesmo, que, durante um ano, meu irmão também deixou eu trabalhar nesses cinco alqueires, quase cinco alqueires que eram meu e dele, ele deixou eu trabalhar nesses cinco alqueires, durante um ano. mas, depois de um ano para lá, eu já comecei a trabalhar somente no meu pedaço de terra, que é quase 13 alqueires de 13 hectares. Tocou para mim, a minha propriedade hoje é 13 hectares. Então, mas, desde lá de trás, quando eu saí da escola, antes de eu formar, eu ganhei um curso de inseminação artificial. E comecei a colocar, comecei a inseminar esses animais que meu pai tinha, né? E fui melhorando, fui melhorando geneticamente a alimentação, para mim poder tirar renda, né? Para mim cuidar dele. Então, quando chegou em 2009, que ele faleceu, eu comecei a receber assistência técnica através de um projeto chamado 120 Mais Leite, da Celita. E eu cheguei a ter produção, produtividade de... Essa daqui é bem atual, gente. Essa aqui é de... Essa é do ano passado. Mas nós já tivemos produtividade até um pouco maior. Mas essa é bem relato. Aqui é só o leite que eu entreguei na Celita, o ano passado. Em cima de... Dois hectares de milhos. Dois hectares de pastéis de rigado, de Mombassa, né? Cinco hectares, é onde eu tenho vacas secas e nuvilhas. E um hectare de capinhaçu. A imagem está muito ruim aqui, que foi uma imagem satélite que a gente pegou. Eu não tinha fotos da imagem, lá da propriedade. Não consegui colocar fotos. Hoje eu tenho lá 35 animais em lactação. Doze vacas secas. 35 cria dessas vacas. E 30 nuvilhas. As 30 nuvilhas estão em arrendamento. E dois touros. Então, no ano... Esse ano, eu já passei a produtividade do ano passado. A produtividade do ano passado que eu tive em cima dessa área foi de 23 litros por hectare ano. Então, hoje... A desse ano, eu não fiz, mas ela já ultrapassou. Então, lógico que vai faltar, às vezes, muita coisa aqui no meu relato, porque a gente tem tempo, né? Mas, ao lado disso aqui, seguia também a minha carreira social, vamos dizer assim. Eu já tomei conta de time de futebol. Já tomei conta de comunidade. Já fui membro do conselho comunitário, da minha comunidade. E fundamos uma associação de moradores também na minha comunidade. Isso tudo de 2000 para cá. De 1999, quando eu voltei, né? Quando eu voltei técnico agrícola, ajudei a fundar uma associação de produtores. Onde foi o início da coleta granel, a gente tinha uma associação muito forte lá na comunidade, porque, nesse período de transição, os produtores, sem muito saberem o que fazer, a gente conseguiu formar essa associação. Conseguimos ganhar do governo do Estado dois tanques de expansão. E, nesse período de 2000 até 2007, 2008, nós não entregávamos leite na Celita. Era a minha próxima pergunta. Nós não entregávamos leite na Celita. Porque, quando chegou a associação, e aí a associação, a gente sabe, né? É a maioria que quem define. Na época, a gente entregava em uma outra empresa particular. E eu tinha muita vontade de vir para a Celita, porque meu avô sempre mandou leite para a Celita, meu pai sempre mandou leite para a Celita. Então, um dia, a gente teve uma discussão dentro da associação e dividimos a associação em metade. Fizemos até uma parede lá nos tanques e comecei a entregar o leite para a Celita em 2009. Acho que, se não me engano, em junho, em agosto de 2009. E estamos até hoje, né? E, com isso, veio todos os outros que tinham ficado na outra empresa, vieram mandar o leite para a Celita. Vieram mandando o leite para a Celita. Aí eu fui eleito presidente, tesoureiro, e fiquei sempre ali de frente na associação. E a gente sempre, com esse contato direto com a Celita. E eu lembro que, em 2009... Só tentar fazer um apêndice aí. Então, assim, com a sua formação, com essa tua curiosidade toda, quando você botou o pé na Celita, o que aconteceu? Você já foi atuante desde o começo? Não, eu entrei para o conselho em 2014, pelo trabalho que a gente vinha fazendo lá. Mas, assim, com a Celita, a gente já começou a fazer em 2009. A gente começou, acho que de 2009 até, sei lá, a gente fez uns três ou quatro dias de campo com o pessoal do projeto. Para a gente exibir esses números, porque, às vezes, grandes produtores ou médios produtores falavam que não tinham jeito. E eu consegui esses números. Então, a intenção de fazer esse dia de campo era justamente trazer esse pessoal para mostrar que tinha como, que tinha alguém que fazia. Então, começou o contato no dia de campo. E aí, quando foi em 2014, eu fui convidado pelo ex-presidente Rubens a compor um conselho. Então, eu já tinha uma certa maturidade, em relação aos meus 18 anos lá. Eu já tinha uma certa maturidade. Já era um ancião com quantos? 24 anos? E já... mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E fiquei durante quatro anos como conselheiro, atuando muito forte na minha região, defendendo sempre a Celita. Me capacitei. Quando chegou em 2018, novamente fui convidado a compor o conselho, junto com os atuais conselheiros, com os nobres colegas, e quando, para a minha grata surpresa, não tão surpresa assim, porque a gente vinha se preparando e trabalhando para isso. Quando foi em 2020, a convite do atual presidente Leonardo, eu fui compor a diretoria da Celita junto com ele. E, esse ano, em abril, ele me convidou novamente para poder estar findando o mandato que é até 2022, março de 2022. Para mim, está sendo uma experiência única na minha vida. Estou aprendendo muito. Ali temos um quadro de colaboradores excepcional. Temos um conselho muito atuante de pessoas de uma índole ímpar, que vem me ensinando e me projetando para o mundo a cada dia. E a Celita também está me proporcionando isso. Porque eu nunca imaginava estar sentado em uma mesa redonda, participando de um debate, contando uma história que, para mim, é normal. Mas, dentro hoje desse contexto que a gente está tratando aqui, que é a sucessão familiar, é uma história bem-sucedida. Porque nós tínhamos todos os ingredientes para aquela sucessão não ser bem feita e para aquilo não dar certo. Mas, hoje, não. Sempre mantive todo o convívio com todos os irmãos. Sempre, final de ano, a gente tem reunião de família lá na minha casa, churrasco. Então, isso mostra que o processo começou desde quando meu pai falou assim, não, você vai estudar porque você vai tocar esse negócio aqui. Já que todos seguiram a vida deles independente, não precisa disso aqui, você vai tocar esse negócio. Mas, não sabendo ele, que ele iria deixar uma grande responsabilidade na minha mão. E que, com a ajuda de, primeiro, Deus e de muitas amizades que a gente foi construindo e vai construindo ao longo dos anos, a gente sempre tem os espinhos, mas a gente está sempre conseguindo superar, passar por esses espinhos. João, eu vou pedir para chamar o vídeo das irmãs Amazonas, porque foi um relato, não sei se bateu para vocês, assim, muito forte. Dá para chamar o vídeo? Depois a gente se recupera? Nós não somos grandes produtoras de leite, nós somos pequenas, mas nós temos uma produção da nossa região, nós somos, aqui da nossa região, nós produzimos mais leite. Nós somos referência também e qualidade, como a gente também tinha dito. Então, você não precisa ser o maior de todos, mas o que você fizer, você faça direito e faça com qualidade, com responsabilidade. Então, nós não temos as maiores e melhores instalações de curral. Nosso curral é simples, a gente ainda vem trocando o nosso gado, é algo que a gente ainda está melhorando. A gente insemina, a gente fez curso de inseminação, fizemos cursos para isso também. Curso de vaqueiro, curso de inseminação, curso de castração. E hoje o que a gente aplica é o curso de inseminação, que também, melhoramento genético é importantíssimo. Então, é o que a gente sempre fala, a gente faz o arroz e feijão bem feito. Quer dizer que nós somos simples, mas nós fazemos direito o que a gente está engajado em fazer ali, nós estamos fazendo corretamente. Um pouquinho assim, do conhecimento que a gente tem, a gente está passando aí para vocês, para vocês começarem, porque a gente passou assim por momentos ruins, né? Então, você olhando primeiro, analisando as suas propriedades, você ir mesmo na propriedade da outra pessoa, ver que está dando certo. O que aquilo ali pode ser colocado em prática na sua fazenda, se aquilo dá certo. Então, é assim, a gente passou um pouquinho na Valesca, para que vocês comecem, acho que de um jeito mais certo, né? Evitar tropeços aí, tropeços vai ter, mas de repente vocês vendo, assim, duas outras pessoas, vocês conseguem estar evitando isso daí, esses perrengues aí mais para frente. Fácil não é, ninguém disse que seria, é clichê dizer certas frases, mas é verdade. Como ela disse, nós passamos por perrengues, nós tomamos prejuízos, nós levamos calote, nós... Aconteceram várias coisas. Uma das coisas também que a gente quer dizer é sobre o preconceito com a mulher, principalmente a mulher no campo. Hoje isso vem mudando um pouco, mas ainda existe. Antigamente, a gente não tinha moral nenhuma, ninguém colocou o pé no que a gente poderia fazer. E, como eu disse, nós somos uma certa referência. João, parabenizar a sua experiência, dizer que onde você está hoje, com certeza, todo esse contexto da sua vida fez com que moldasse para que você pudesse assumir um cargo onde está hoje e por merecimento pela sua história. Mas, a gente fala de sucessão familiar, Cátia, e eu gostaria de trazer um pouco esse sentimento mais um pouco para o cerne da questão. Porque a gente vê que o João falou que uma família de 10 filhos é somente ele que está na atividade. Mas, eu gostaria de perguntar o seguinte, o porquê que nós não temos a sucessão familiar? Então, quando você pega as empresas que não sejam a empresa rural, dizer que eu sou filho do Meps, eu sou formado na Escola Família Agrícola de Olivânia, com muito orgulho. O João também é técnico agrícola. Então, assim, a gente vê que sempre as coisas vão descambar para esse lado aí da escola família, para a agronomia. Vai que é ir para esse lado. Então, retomando o pensamento, quando você tem uma empresa, seja em qualquer outro setor, a gente vê que o pai vai sempre preparando o sucessor, seja o filho, um sobrinho, alguma coisa assim. E por que que no meio rural nós não temos isso? Você viu que as meninas não foram preparadas, né? Não foram preparadas. Eu tenho quase certeza que dos treinamentos que elas fizeram, a maioria foi do Senac, foi do Inseminação, que o João falou que ganhou um curso lá. E também deve ter sido do Senac, deve ter o dedo do Senac e de outros parceiros mais. Mas aí eu falo o seguinte, nós temos hoje o carro-chefe do Senac, que é assistência técnica e gerencial. E o que que a gente trabalha, João, dentro desse programa? A gente trabalha que o produtor, que ele conheça o custo de produção. Além da parte técnica, nós temos a parte gerencial. E isso é um dado social que a gente faz questão de trabalhar por dois motivos. A maioria dos produtores hoje, no universo das nossas propriedades, apenas 7% recebe assistência técnica e gerencial. Ou seja, um universo muito pequeno. Então, a partir do momento que o produtor não sabe o seu custo de produção, ele pode estar fardado ao insucesso. Então, assim, o que a gente vê é o seguinte, se ele tem um filho na sua propriedade, ele vai virar para o filho assim, meu filho, estuda, porque isso não vai te dar um futuro. Mas ele não está fazendo conta disso. Então, eu sempre falo um trocadilho que a Zaira gosta, e é um trocadilho que é a mais pura verdade. Antigamente, para você estudar, você tinha que sair do interior. Só que hoje, para você ficar no interior, você tem que estudar. Então, é um lado social que a gente vem trabalhando, porque se o pai está lá com o seu filho trabalhando na labuta do dia a dia, se ele fala que aquilo não dá resultado, o filho vai acreditar, porque o pai é a pessoa que ele mais ama. Ele vai dizer, bom, se meu pai, que me ama, está falando que isso não dá resultado, eu vou estudar e vou sair. Mas é essa a questão, é isso aí, é o cuidado que a pessoa tem que ter com o que fala em casa. Justamente, justamente. Então, Cátia, nós estamos vendo essa mudança, essa quebra de paradigma, essa mudança de pensamento, porque a partir do momento, e não digo só assistência técnica do Senado, não, eu digo do Sebrae, eu digo do Incapé, os parceiros do Sistema S, do governo, então, são políticas públicas que vêm trabalhando e estão mostrando para o produtor o seguinte, quanto custa um litro do seu leite? Será que eu consigo, com essa qualidade, baixar o meu custo? Quanto custa? Então, a partir do momento que você tem esse dado, esse dado, ele gera uma informação e, com essa informação, você tem uma tomada de decisão onde vai fazer com que o filho possa escolher ficar ou não na propriedade. Mas a gente dizer que aquela propriedade não dá resultado sem ter conhecimento de fato, eu acho que a gente está, isso é praticamente um crime. Então, da mesma forma que as mulheres reivindicam os seus direitos, eu acho que os filhos também precisam estar atentos para absorver essa informação de uma maneira que a gente possa verificar a veracidade dessa informação. Porque, muitas das vezes, a gente só acaba falando mal da atividade, mas, se a gente for fazer conta, a gente vê que aquilo vai, sim, dar resultado e o caso de sucesso está aqui do meu lado. Hoje, vice-presidente, é uma das maiores cooperativas do nosso estado. Exemplo aí do João. Cátia, posso intrometer de novo? Sou atrevida, né? Eu fico te atrapalhando, Cátia, fico te perturbando. Alguém podia salvar o microfone da Cátia aqui? É o seguinte, a gente viu o caso do João, que o pai mandou estudar. Quando aconteceu do pai faltar, ele estava preparado. Não era o que ele queria, ele queria sair, mas o pai mandou ele estudar e, quando o pai faltou, ele estava preparado. Nós vimos as irmãs amazonas que foram pegas de surpresa. Elas não sabiam nada, elas eram cruas e foram aprendendo na marra, e, como elas disseram, tomaram prejuízo, levaram calote, foram desrespeitadas. Hoje, elas são referência, sucesso na internet. Obrigada pela participação de vocês, mandaram o vídeo para a gente. Tem mais vídeo delas hoje ainda, mais tarde. E, Cátia, eu gostaria da gente chamar ali um outro caso de sucesso na sucessão familiar, onde o pai orientou a sucessão. E é, nós estamos falando da Paulinha Galo. Primeiramente, de estar parabenizando os organizadores da Expo Sul e vou falar um pouco sobre a sucessão familiar, contando brevemente a minha história. Eu, desde muito cedo, comecei a ter contato com o meio rural. Meu pai sempre me incentivava muito a vir trabalhar, acompanhar, ir nas feias. E, com isso, eu fui conquistando meu espaço. Às vezes, um cliente chegava em mim para comprar um animal, mas não voltava muito a fé, não. Eu queria comprar com o meu pai. Mas, isso, com o tempo, eu fui estudando, fui tendo contato com o pessoal e criei essa credibilidade no mercado. Bom, eu me formei primeiramente em administração e depois em medicina veterinária. Porque o meu pai sempre falava que eu teria que primeiro saber administrar para depois eu executar qualquer outra atividade. E, seguimos em frente. Sempre trabalhei junto. Meu pai, inicialmente, ele apostou com um dos negócios que eu queria investir, que foi o cavalo mandar o embaixador no início. E, depois, eu mudei de opção, passei para a raça do Lerá, que era uma das raças que meu pai não trabalhava. Trabalhava só com o Nelor, com o Gi e com o Cindy. E, a gente fazia essa troca. Ele, eu trabalhava junto com ele e ele apostava, investia no meu negócio, até que eu conseguisse tocar sozinha. E, isso aí foi muito bom, porque eu tive um contato muito grande com ele, pude aprender muitas coisas. E, quando ele veio a faltar, em 2016, eu tive que dar prosseguimento aos nossos sonhos, aos nossos planos, levantar a cabeça, porque muita gente dependia da gente e a gente não poderia parar o projeto até onde estava. Bom, hoje, a gente atua desde a área de imunização de eucalipto, a criação de animais, pecuária de corte, leite, aqui no Espírito Santo, em Rondônia, pecuária de corte, e cultivo de algumas agriculturas, café, cacau, banana e milho, aqui no Espírito Santo. E, aí, eu passei para a área do laboratório de fertilização in vitro. Inicialmente, eu montei aqui em Colatina, que é a Fivete. E, esse ano passado, nós abrimos, em sociedade com alguns veterinários, um laboratório em Teixeira de Freitas, para explorar melhor essa área da fertilização in vitro, que tem sido essencial hoje para melhorar a pecuária leiteira e a pecuária de corte. Então, assim, o que eu digo que eu tenho de bagagem devido a essa sucessão que eu tive que fazer? Meu pai sempre apostou em mim, sempre me levava junto, nas feiras, nos eventos. Às vezes, um produtor não queria comprar comigo, queria comprar com ele. Mas, por um tempo, eu fui criando essa credibilidade no mercado. Fui pegando a confiança desses produtores e hoje a gente está aí. Graças a Deus, colhendo bons frutos. Acredito que fazendo um bom trabalho. E o que a gente deve sempre focar é ter paciência e persistência sempre. Tem momentos difíceis, mas sempre a gente colhe os frutos do que a gente está plantando. Então, essa seria a minha lição da minha sucessão familiar que eu tive devido à falta do meu pai. Uau! Que sujeito sábio, né? Quer dizer, antes de fazer medicina veterinária, faz administração. Quer complementar, Rodrigo, para a gente passar para a turma do LADK? Eu acho que isso reflete muito bem aquilo que nós estamos discutindo. Eu acho que, igual as meninas falaram, as irmãs Amazonas, o João aqui falou. Primeiro, para você conseguir essa credibilidade, já é um pouco difícil. Talvez, no caso dela, por ser mulher, ainda pelo preconceito. Mas nós temos que saber o seguinte, depois que você romper essa parte aí, né? Eu acho que as coisas começam a melhorar. Mas, claro que, para isso, igual o João mesmo relatou, que também passou pelas dificuldades. Eu acho que a dificuldade existe mesmo. Então, mas a pessoa tem que ter persistência, aquilo que a Paulinha falou, para que a gente possa romper e conquistar cada um o seu espaço. Lembrando que o lugar da mulher é onde ela quer, não é lá ou cá, é onde ela quiser. A gente estava se vendo ali, né? Na hora que ela começou a falar que a mulher não é reconhecida, elas estavam balançando a cabeça e eu estava balançando junto. Porque, assim, quem está aqui e que não é mulher, não entende o que a gente passa. É só um apêndice. Não tem nada a ver com sucessão familiar, tem a ver com preconceito. Quando eu comecei a revista, dez anos atrás, eu falava, eu participava de momentos como esses aqui e eu falava sozinha. Dividi muito esses momentos com a Letícia, Letícia Simões do Senar. Teve um evento em Santa Tereza que eu precisei trocar de roupa, ir no hotel, botar uma saia e um salto alto para os homens que estavam lá olharem para a minha saia. Eu quis falar outra coisa, né? Eu falei saia para não ficar feio. Para eles olharem para mim. Porque, quando eu estava de calça jeans e de butina, o assunto continuava... Isso é sério para caramba, tá, gente? O assunto continuava e eles não olhavam para mim. Aí eu fui no hotel, troquei de roupa, botei um sapato alto, botei uma saia e eles passaram a olhar para a minha saia. Então, assim, dez anos depois, graças a Deus... E esses espaços que abrem para a gente, a gente pode estar aqui, ó, em condição com igualdade com vocês e de butina e de calça. Ok? Obrigada. Aliás, nós três estamos de butina e de calça, né? Ó, não precisa estar de saia mais. Eu ia falar justamente igualdade mesmo. Nós temos três mulheres compondo a mesa redonda. Não, desculpa, ganhamos, né? Porque tem duas mulheres lá que falaram. Tem mais uma para daqui a pouco. Mas não faz diferença. Tem mais uma mulher para falar daqui a pouco. Isso não faz diferença. Mas nós não vamos discutir, né, João, que com certeza a mulher é muito superior, é um ser humano muito superior ao homem. Obrigada, Rodrigo, obrigada. E isso a gente fala por experiência própria. É como monitora desses dois meninos aqui, esses grandes sucessores, né, que ainda não estão lá como os protagonistas, mas estão no caminho. Estou aqui representando o MEPs, né, as escolas famílias ao todo, que, na verdade, a gente vê, né, que a gente é um movimento. A gente veio mesmo para movimentar com toda a nossa metodologia de ensino, buscando mesmo, ensinando, incentivando esses meninos a ficarem nas suas propriedades. O MEPs, né, ele chegou aqui no Brasil, no Estado, nos anos 60, onde o êxodo rural era muito grande. Então, com a metodologia, né, diferenciada do que se tinha, fomos tendo bastante sucesso com a questão, né, da pedagogia da alternância. Que, antigamente, era que os meninos estudassem 15 dias na escola e fossem 15 dias para o seu meio sócio familiar para desenvolver as atividades que eles aprenderam na escola. Hoje, né, hoje nós somos uma semana na escola e uma semana em casa para estar desenvolvendo essas atividades. E isso proporciona uma sucessão muito grande, porque nós temos alunos, assim, professor, eu não tenho condições de sair todos os dias para estudar e deixar o meu pai, porque ele depende de mim para trabalhar. Se eu não estiver lá, assim, né, nós temos alunos hoje, né, hoje eu trabalho na escola família de Cachoeiro. Nós temos vários exemplos, vários alunos que, se sim, né, não quiseram ir para o IFES, né, assim, ah, uma instituição federal, muitas pessoas veem, ah, tem um peso muito grande, porque não podiam largar os pais para, assim, né, todos os dias. Eles tinham que estar ali, presente na propriedade. Então, a gente hoje incentiva muito esses meninos, aquela coisa assim, a gente tenta fazer aquele trabalho de formiguinha. Aqueles jovens, os nossos jovens, eles sempre se destacam nas comunidades deles. Por quê? Porque eles vão aprendendo as coisas na escola e começam a desenvolver na sua propriedade. A partir dali, os vizinhos, né, começam a ver e querem fazer igual, né. E nós temos, assim, né, se a gente for começar a falar da história do MEPES, a gente vai ficar aqui a tarde toda e não termina, né, nós temos muitos exemplos aqui mesmo. O Henrique, né, do Incapé, temos, né, o Rodrigo, que eu não sabia, temos o Felipe, temos o Ian da Celita como ex-alunos. Nós temos também o Josué, né, o Josué é um grande parceiro, fez parte, né, da primeira turma até da Escola Família de Cachoeiro. Então, assim, né, a gente foca muito nessa sucessão dos meninos, assim, vamos permanecer na sua propriedade, porque, assim, né, não tem coisa melhor do que vocês serem seus próprios patrões. E, assim, vocês vão sair, abandonar o que vocês têm para trabalhar fora, né. Então, a gente... Uma dúvida, como é que foi na pandemia? Como é que ficou esse sistema na pandemia? Fala rapidinho. É, então, a gente, né, foi pego de surpresa, porque nós estávamos na segunda semana de aula com a turminha até da Ana Lara, que foi, era a primeira série, primeiro ano dela na escola. Nós fomos pegos de surpresa, aí, assim, sentamos, fizemos aquela reunião, como que a gente vai trabalhar com esses meninos, essa questão do agro, né, à distância, como que isso vai ser feito. Então, nós pegamos o engajamento das redes sociais, né, tiveram um papel fundamental, gravamos vídeos, enviamos, assim, né, fizemos o que a gente podia para eles estarem ali absorvendo aquele conhecimento. Continua, então, o sistema virtual. Continua. Mas, então, né, vou passar o microfone para eles, porque a nossa função, né, do MEPES, da escola família, é os nossos jovens protagonistas. Não nada melhor que eles estarem falando. Boa tarde, me chamo Ana Lara, estou cursando o segundo ano do curso técnico em agropecuária, como a Fernanda disse, né, na escola família agrícola. Eu acho tudo o que foi passado aqui, eu me vi em várias situações, como o João contou a história dele ali, né, a Paulinha. Então, somos em cinco irmãos também, lá em casa, só que sou a caçula e sou a única também que trabalho com o meu pai, né. Então, meu pai já é de idade, já não está aguentando muito mais o esbarro. Então, desde novinha, eu acho que sempre gostei. Desde novinha, eu sempre gostei. Mas, me vi na necessidade mesmo de ajudar ele quando ele ficou cego, né, de uma vista, trabalhando na roça. Um galho de mato acabou furando a vista dele. Então, ele ficou cego de uma vista e depois teve um problema no pulmão, não podia mais andar muito tempo sozinho, né. Então, é aí que eu precisei ajudar ainda mais ele. Então, eu me esforçava, adiantava as coisas da escola para poder faltar. Aí, ficava apertada, às vezes, com uma falta aqui, outra ali da escola. E, nos finais de semana, era sempre certo eu estar lá junto com ele. Então, a Paulinha falou que foi muito importante para ela ter a ajuda e o incentivo do pai, né. E eu e meu pai, eu posso falar que somos grandes companheiros. Ele me apoia muito. Eu vejo que ele tem muito orgulho, né. Talvez por eu ser a única também que ajuda ali, que estou ali todo dia com ele. Então, a gente acorda cedo, pega mesmo para trabalhar. Trabalha no final do dia, está cansado, mas a gente fica feliz pelo companheirismo que a gente tem, né. E é isso que ele sempre fala, que no futuro, é eu que vou tomar conta. Então, eu acho muito importante isso, né. O apoio que a gente tem dos familiares. Então, isso é de grande importância. Muito bem. Gente grande falando, né. Ah, meu Deus, que bonitinho. Gabriel? É. E, Gabriel. Gabriel, pega um microfone higienizado, só um minutinho. Primeiramente, boa tarde, né. Eu, também, como a Ana Lara já falou, sou aluno da escola EFACI. E eu peguei e vim sempre mexendo com animal também. Desde os meus sete anos. Meu pai já tinha o curral, né. Eu ia para o curral, acompanhava. E chegou uma certa época que eu tive que pegar a frente. Nós pegamos e tivemos que... Não podia mais ter um funcionário que está ali. Tivemos que trocar o local que era o nosso curral. Então, meu irmão mais velho pegou durante um tempo de frente. Ele, hoje, se formou em engenharia de produção. Então, ao decorrer desse tempo, ele teve que largar aquilo dali e seguir o que ele queria. E eu peguei firme lá com meu pai. Então, sempre tirando o leite ali. Um certo dia, minha mãe viu uma reportagem sobre a escola família, né. Então, eu peguei e fiz a inscrição lá para poder estudar, né. Conta de ser algo que eu gostava. Aí, eu fui para lá. E, hoje, eu sinto muita diferença na minha vida estando estudando lá, né. Porque lá é, literalmente, uma família mesmo. Eles sempre acolhem tudo que estão dispostos a nos ajudar. E, tudo que eu venho aprendendo lá, eu venho tentando colocar sempre em prática em minha propriedade lá em casa, junto com meu pai. E, é algo muito satisfatório ver que dá o resultado esperado. Sempre conseguindo, né, aquilo que nós desejamos. E, meu pai sempre fala que é para mim estar estudando. Porque, hoje em dia, até na roça, é necessário. Principalmente na roça agora, né. Agora não é mais até na roça. É principalmente. Isso aí, né. Aí, é assim, né. Estamos levando, sempre tentando estar aprimorando as coisas lá na nossa propriedade. Estão estudando direitinho, Fernandinho? São aplicados? Falar bonito, eles falam, hein. Ô, Cátia, eu ainda queria dizer que eu estou no terceiro ano, né. Lá da nossa escola. E, lá, nós fazemos um projeto, no terceiro, concluímos no quarto ano. Meu projeto foi estar fazendo ser uma implantação de um biodigestor na nossa propriedade. Para poder estar tendo uma destinação melhor dos dejetos animais, né. Como nós mexemos com a bovinocultura lá em casa. Temos uma criação de suínos, mas para o nosso consumo próprio mesmo. Então, para estar evitando, estar soltando aqueles dejetos ali na propriedade em si. Causando alguns certos problemas lá. Nós vamos estar fazendo essa implantação do biodigestor. Pensamos com cuidado aí na hora de fazer a decisão, né, do projeto. De bovinos e suínos juntos? É compartilhado mesmo? É, o biodigestor vai ser compartilhado por todos os dois. Ah, depois você manda esse projeto para a gente colocar na safra. Vamos lá na tua propriedade para ver se funcionou. Aí, que bacana. Legal. Só foi mesmo, né, fazer uma propagandazinha. Porque a gente, assim, né. Olha o jabá, olha o jabá. Está na hora do jabá. Para aqueles que têm interesse, né. Nós já estamos com inscrições abertas para o ano letivo de 2022. E, como vocês puderam ver, esse daqui só foram dois exemplos que a gente trouxe para apresentar. Porque, se for trazer todos os meninos, é muita coisa boa, é muita coisa diferente, assim. E é isso mesmo. Esse é o nosso intuito de estar promovendo esses jovens. E, assim, fazendo que esses jovens permaneçam nas suas propriedades e, assim, né, aprendam a trabalhar melhor, assim, desenvolver as atividades. Não fiquem aquela coisa quebrando mais a cabeça, fazendo tudo de qualquer jeito, né. Hoje, como a gente sempre fala, para estar na roça é necessário estudar e estudar muito. Tá bom, gente? Obrigada. Que bom. Obrigada a vocês. Bacana demais o painel. Obrigada.